Eu fui fazer um sandinho, homenagem a nossa casa, malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem daquela tal, malandragem, não existe mais. Agora já não é normal, o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital. E nunca se dá mal, mas o malandro cavaleiro espalha, aposentou a navalha, sem mulher e filhos traguição. Dizem as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha o trem da central. Agora já não é normal, o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital. Que nunca se dá mal, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer, não espalha, aposentou a navalha, sem mulher e filhos traguição. Dizem as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha o trem da central. Música Música